Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje, então, nós vamos continuar a falar de regência verbal. Lembrando, gente, que a regência verbal, então, é quando nós temos a questão de colocação ou não de preposição junto do verbo. Ou seja, nós vemos essa questão, então, de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo transitivo direto e indireto. Esses nomes que eu sei que vocês amam de paixão. Então, vamos ver a regência de alguns outros verbos, então. Vamos falar, então, do verbo lembrar. O verbo lembrar, gente, quando ele está no sentido de trazer a lembrança, recordar-se, sugerir, ele é verbo transitivo direto. Então, por exemplo, aqui. A mulher lembrava um pavão não domesticado. Então, está trazendo a lembrança, recorda-se, sugerindo isso. Então, nesse caso, eu não coloco preposição. Mesma forma aqui, lembro aquela história triste que uma vez me contara o primo. Novamente, o verbo lembrar, gente, não tem preposição. Aquela é pronome demonstrativo. Então, gente, tomem cuidado o porquê. Então, eu sempre vou falar, lembro alguma coisa. Quando eu estou usando no sentido de trazer a lembrança. Nossa, você me lembra fulano. Então, nesse caso, eu não vou colocar preposição. Não coloco preposição porque eu tenho aqui a regência do verbo lembrar. Agora, gente, se eu estou usando o verbo lembrar no sentido de fazer recordar, utiliza-se, então, como verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, um complemento sem preposição e outro com preposição. Lembrei, Maria, aqueles que a havia esquecido. Nesse caso, gente, Maria é o complemento, então, direto. Aqueles, gente, como vocês podem observar, ele está craseado. Então, eu tenho uma preposição aqui. Lembro-me do acontecimento. Então, o me, pronome, né, que vai trazer o objeto direto. E do acontecimento é o nosso objeto indireto. Mesma coisa aqui, ó, gente. Lembra-me o acontecimento. Lembra a mim. Aqui é invertido. Então, o me está sendo objeto indireto e o acontecimento objeto direto. Lembra-me, aquelas palavras tristes. Aqui, gente, então, aquelas palavras tristes não está craseado. Desta forma, aqui, então, eu tenho o objeto direto. E o me seria o nosso objeto indireto. Lembra-me que uma vez ela me ofendera. Neste caso, que uma vez me ofendera é o nosso objeto direto. O me é o objeto indireto. Ou seja, gente, o verbo lembrar, no sentido mais comum que nós utilizamos, é no sentido de fazer recordar. Então, nesse caso, eu preciso de duas complementações. Direto e indireto. Então, gente, como nós vimos ali, o pronome, por exemplo, me, ele pode variar. Tem horas que ele é indireto e tem horas que ele é direto. Aí, gente, nós temos dois verbos juntos, que é Obedecer ou desobedecer. São fixos como transitivos indiretos, regiando o complemento introduzido pela preposição A. Admitem, no entanto, voz passiva analítica. Então, por exemplo, aqui. Ninguém obedecia ao regulamento. Não obedecia a alguma coisa. Nesse caso, então, eu tenho a preposição A aqui, que torna esse objeto, então, indireto. Várias vezes vimos Luciana desobedecer aos pais. Novamente, regido, então, pela preposição A. O regulamento deve ser obedecido. Bom, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Geralmente, vocês têm uma dificuldade em lembrar o que é voz passiva analítica. Voz passiva analítica, gente, eu vou ter o meu sujeito, que a gente vai dar o nome, então, de sujeito paciente. E, na sequência, gente, nós vamos ter, então, uma locução verbal, que ela vai ser formada pelo verbo ser. E, na sequência, dentro dessa mesma locução verbal, nós vamos ter o quê? Um verbo no participo. Para quem não lembra, gente, os verbos no participo são verbos terminados em ado, edu e ido. E depois, gente, eu tenho uma preposição. E, por último, nós temos o agente da passiva. Tudo isso daqui, gente, vocês já estudaram anteriormente, tá? Então, essa seria a construção, então, de uma voz passiva analítica. Nesse caso ali, gente, o regulamento deve ser obedecido. O sujeito paciente é o regulamento. Deve ser obedecido, então, é a nossa locução, que, nesse caso, ela é formada por três verbos. E eu não tenho, então, o agente da passiva expresso. Agora, os pais eram constantemente desobedecidos em suas ordens. Aqui, gente, eu tenho o sujeito paciente. Eram desobedecidos na nossa locução. Em suas ordens, então, o agente da passiva. Ou seja, gente, essa é a construção, então, sempre que eu tenho voz passiva analítica. Cuidado, gente, quando eu tenho voz passiva sintética, aí eu tenho o verbo mais o ser, que é o que a gente vai chamar de partícula apassivadora. Aí, nós temos o verbo perdoar e o verbo pagar. São utilizados como objeto direto de coisa e indireto de pessoa. Ambos os objetos, porém, podem configurar como sujeito da passiva. Então, por exemplo, aqui. Perdoei ao criminoso. Criminoso, então, uma pessoa. Então, por isso, ao. Mas não perdoarei nunca o crime. Nesse caso, perdoarei o crime. Então, como eu estou falando de coisa, objeto direto. Perdoei-lhe as palavras que dissera. Perdoei a ele. Então, pessoa, por isso que é indireto. Paguei ao comerciante. Ao aqui, indireto, porque é uma pessoa comerciante. Tudo o que devia é o segundo complemento, que nesse caso, então, é direto. Não pagarei os livros. Os livros, então, aqui, vai ser o nosso objeto. Nesse caso, é direto por serem coisas. Ou seja, gente, pode parecer bobinho, mas sempre que eu estou falando desses dois verbos, eu preciso analisar. Se eu estou complementando, então, com uma pessoa ou com um objeto. Se eu estou complementando com um objeto, então, ele é objeto direto. Agora, se eu estou complementando com uma pessoa, ele é indireto. Então, eu preciso de preposição. Aí, gente, eu tenho o verbo preferir, que ele é transitivo direto e indireto. Sendo o seu objeto indireto, introduzido pela preposição a. Então, nós temos aqui, preferimos esses discos aos outros. Então, aqui, objeto direto, esses discos. Aos outros, então, é o nosso objeto indireto, introduzido pela preposição a. Preferi ficar em casa a sair com aqueles dois. Preferi ficar em casa, objeto direto, a sair com aqueles dois, objeto indireto. Então, no caso do verbo preferir, eu tenho duas complementações. Uma direta e outra indireta. Verbo proceder, no sentido de caber, ter fundamentos, ele é intransitivo. Então, não tem complementação. Suas ideias não procedem. Aquela argumentação não procedia para nenhum dos ouvintes. Aqui, no caso, gente, para nenhum dos ouvintes não está envolvendo o verbo procedia. Ou seja, gente, se ele está nesse sentido de caber, ter fundamentos, eu não coloco complementação nesse verbo. Só que ele também pode ter, gente, o sentido de dar início. Nesse caso, ele é transitivo indireto, regendo o complemento introduzido pela preposição a. Procedamos aos exames agora. Vamos dar início, então, aos exames agora. Por isso, o a. O presidente procedeu à cerimônia de entrega de prêmios aos jogadores. Então, aqui, a cerimônia, nós temos crase, então, significa que eu tenho a preposição a. Ou seja, gente, quando ele está nesse sentido de dar início a algo, então, eu necessito da preposição a. Na sequência, gente, nós também temos o verbo proceder, proceder, no sentido de provir. Ele é intransitivo, pedindo locativo com preposição de. Então, nesse sentido, ficaria procedemos de um lugar muito distante. Então, de aqui, que significa, né, o nosso locativo. Aqueles nazistas não procediam da Alemanha. Locativo regido, então, pela preposição de. Ou seja, gente, também o verbo proceder pode ser a questão da origem de alguém. Neste caso, então, ele é intransitivo e precisa da preposição de. Nós também temos o verbo querer, no sentido de desejar, ansiar. Ele é transitivo, direto. Ninguém queria aquela fantasia mais do que Juliana. Quero todos os documentos. Quero-a agora. Então, todos ali, gente, não possuem preposição. Configurando, então, objeto direto. Verbo simpatizar é sempre transitivo e indireto, mas não é pronominal. Então, ele não recebe pronome. Simpatizei com suas palavras. Com suas palavras, então, é objeto indireto. O com, então, é a nossa preposição. Maria simpatizava bastante comigo. Aqui o comigo, gente, há a preposição. Então, todos ali, gente, eu possuo, então, a preposição, tornando ele, então, indireto. Temos o verbo visar. Ele é transitivo, direto, nas seguintes acepções. Mirar, apontar. O caçador visou o veado no campo, então, ele é transitivo, direto. Não tem preposição. Visei o alvo a dois quilômetros. Novamente, não tenho preposição. Então, dar ou pôr visto. Visei o passaporte ontem. Nesse caso, também, gente, ele é indireto. E para finalizar, nós temos também ainda o verbo visar. Quando ele é transitivo ou indireto, ele tem o sentido de ter em vista, ter por objetivo. Então, nunca visei a benefícios próprios. O gerente visava ao próprio engrandecimento. Então, são todos aqueles que eu coloco preposição. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!